Fala pessoal, olha que dica bacana para você economizar aqui ó, se a sua ferramenta elétrica às vezes para ou começa com barulho estranho, às vezes o problema pode ser bem simples, já mostrei isso em alguns vídeos no canal, isso aqui é uma esmeduladeira com regular de rotação, e quando ela para, normalmente na grande maioria das vezes, é simplesmente isso aqui ó, carvão, as escovinhas, o carvão dela já acabou ou rompeu o cabinho aqui ó, então tenha sempre kits de escovinha das suas esmeduladeiras, como aqui a gente tem bastante dessa aqui, às vezes estão funcionando, dando treinamento, parou, eu só venho cá, já acho qual que é o dela, essa aqui é da Serra Mármore ó, um pouquinho diferente, essa aqui é da esmeduladeira de 900 watts, essa aqui é de uma de 750 watts, eu tenho uma de 750 watts, eu sempre deixo aqui, é simples em trocar ó, você tira essa parte de cima, no caso essa é de 900 watts, tira aqui ó, embaixo eu já tirei, o carvão dela fica aqui ó, você puxa uma molinha que tem aqui para cima, tira o carvão, ele vai estar plugado aqui, você pega o carvão novo, às vezes ele entra meio agarrando, você passa uma lixinha nele aqui ó, para tirar a rebarbinha, coloca ele aqui no lugar e coloca o seu cabinho aqui no lugar, só com a mão eu não vou conseguir fazer. você vai economizar bastante, tempo e dinheiro, você leva uma máquina dessa na assistência aqui, não desmerecendo assistência, o cara não vai ter condição de parar tudo que ele está fazendo para te atender, e nada nada, ele vai te cobrar uns 50 conto quando ele for arrumar, um carvãozinho desse que você vai pagar em média 14, 15 reais, né, e você mesmo ali, 5 minutinhos, você já vem cá e troca. Então é uma super dica rápida, para você economizar, muito difícil uma máquina dessa danificar outra coisa, se você está trabalhando direitinho com ela, a gente sempre tem as nossas outras aqui, então sempre deixa de reserva, você vai ganhar tempo e vai economizar, beleza? Fica o dedão nesse like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, e esse canal tem muita dica importante para te ajudar a economizar, ganhar tempo e aprender tudo sobre porcelanataria. Olha esse projeto bacana que a gente está finalizando aqui ó, super show! Quando eu terminar esse projeto, a gente vai estar postando um vídeo sobre ele, nosso amigo André, já está em treinamento aqui com a gente, já deve estar quase chegando, está cedinho ainda, nosso funcionário está na produção de nicho ali ó, tem bastante nicho produzindo, ainda tem muita coisa para ele montar, vai montar isso aqui todinho, terminar de montar as caixas deles, para ele começar a parte de meia esquadria, beleza? Fica o dedão nesse like aí, se inscreve no nosso canal, fica, fica agora! E aí